Pela fé, creio na graça divina e seja onde estiver Abençoai nossas casas e salvas, as vagas de um pão posto A luz de toda manhã, o amor sobrevócio Iluminai a cabeça do sombre, te pedimos agora Abençoai nossas casas e salvas, as vagas de um pão posto Abençoai nossas casas e salvas, as vagas de um pão posto Abençoai nossas casas e salvas, as vagas de um pão posto